Olá, muito boa tarde pra você estar no ar mais uma edição do NIT Notícias. De 23 a 25 de março, a Universidade Tiradentes vai sediar a terceira fase regional do Circuito Brasil Loterias Caixa. O circuito é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. As modalidades incluem atletismo, natação e alterofilismo. Recebemos aqui no nosso estúdio o professor do curso de Educação Física, Estélio Dantas. Professor, muito obrigado pela participação, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Pra começar, eu queria que o senhor falasse, explicasse o significado dessa competição. Bom, nós vamos fazer a inauguração da pista e pela primeira vez Sergipe recebe uma competição dessa natureza. Nós vamos ter medalhistas olímpicos, atletas internacionais, realmente uma competição de um porte bastante interessante. A altura que a Universidade Tiradentes merece. No caso, os alunos que vão participar, eles vão agregar aí na sua formação acadêmica, no caso os alunos de Educação Física e Fisioterapia. Na verdade, nós vamos fazer um treinamento on the job, nós vamos estar pegando, são quase 50 alunos que vão estar trabalhando diretamente na competição. Então, na parte técnica, na parte de cronometragem, arbitragem, manejo dos atletas, quer dizer, a melhor forma da gente ensinar o que é uma competição de alto nível é realmente que os alunos participem dessa competição atuando diretamente no que está acontecendo. O que esta competição representa? Na verdade, a UNIT receber essa competição representa, professor? Como eu disse, eu acredito que não é só da UNIT. Aracaju e Sergipe nunca tiveram uma competição dessa magnitude. Então, nós vamos ter a chance de estar trazendo para o estado de Sergipe uma nova era em termos de competição. Se Deus quiser, vai tudo sair certo, muito bem feito e a partir daí nós vamos entrar no calendário das grandes competições nacionais e internacionais. É um torneio aberto para o público? Sim, o público está convidado a vir. Nós vamos estar sexta, sábado e domingo pela manhã. Como você disse, competições de natação, atletismo e halterofilismo. São atletas paralímpicos e todos eles dão um exemplo de superação. São atletas, pessoas que têm deficiência e que vencem a sua deficiência por causa do esporte. Essa vinda do torneio para Sergipe é uma forma também de incentivar que pessoas com deficiência ingressem no mundo esportivo? A ideia do Paralimpíismo é justamente isso, tirar da cama, tirar da cadeira quem tem uma deficiência física e trazer essa pessoa para o convívio da sociedade. Aí você vai ver pessoas que realmente conseguiram superar essas suas dificuldades. Professor, como o senhor observa o crescimento dessas modalidades aqui no Brasil? O Comitê Paralímpico Brasileiro vem fazendo um trabalho muito sério já há alguns anos. Na Paralimpíada do Rio de Janeiro, nós ficamos dentro dos top 10. O Brasil foi o oitavo lugar e era essa a proposta do Comitê Paralímpico e ficar entre os 10 primeiros. E já para a China, nós vamos brigar para estar entre os top 5. Então, eu acredito que esse crescimento técnico que o Comitê Paralímpico está trazendo, ele realmente é sucesso do Brasil num campo esportivo que é muito competitivo. Então, para finalizar, eu gostaria que o senhor fizesse um convite para o pessoal que está nos assistindo. Eu acho que a chance que você tem de ter aqui em Sergipe, aqui em Aracaju, uma competição nessa magnitude é alguma coisa que você não pode perder. Você que assistiu pela televisão os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016, você que está assistindo agora os Jogos Paralímpicos, você tem a oportunidade de ter na sua cidade essa competição. Não perca isso que vale a pena assistir. O convite foi feito, então, venha conferir essa competição que é tão importante para a categoria. Não é, professor? Muito obrigado pela participação. O NIT Notícias fica por aqui. A você eu desejo uma ótima tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho